Quero Deus! Em Canadá chegou! Ah, como eu queria ter voz pra pregar hoje! Tome o seu assento, mas continue com a boca aberta, dando glória a Deus. Tô concluindo a mensagem. Depois que Davi dança, acontece um fato, que a tradição dos hebreus nos revela, e é muito linda. Milka havia preparado uma festa, e os músicos de Israel eram levitas, eram? Então tinha um grupo de meninos preparados pra dançar e cantar, e tocar instrumentos. Na hora que o rei terminasse de discursar. Era pra Davi ter discursado, tinha um cronograma a festa. Mas como Davi quebrou tudo, ninguém sabia mais o que fazer. Mas quando Davi começou a dançar, tinha um menino ali, de 15 anos. E quando viu o rei dançar, o coração dele bateu forte, e ele disse, eu quero dançar com o rei. Eu vou repetir, o menino, de 15 anos, quando viu o rei dançar, ele disse, eu também quero dançar com o rei. Os soldados estavam tão afoitos, vendo Davi dançar, porque ninguém chegava perto do rei. Quando os soldados deram conta, tinha um menino de 15 anos agarrado na mão de Davi. Quando os soldados quiseram parar, Davi estendeu a mão e disse, deixa o menino. E Davi dançou ao redor da arca com o menino. Só que o menino tocou no ungido do Senhor. A unção que estava no ungido do Senhor, pegou o menino. Você não entendeu, eu vou repetir. O que estava em Davi, passou para o menino. É, eu vou repetir de novo. A unção de Deus pega. O fogo de Deus se alastra. O fogo de Deus está pegando desse lugar. Deixa Deus. Naquele dia, quando o menino vai para casa, todo mundo pergunta, qual é o nome daquele menino? E as pessoas dizem, o nome dele? É Azaf. Qual é o nome dele? Azaf. O homem de quem Deus se apoderou. Se você pegar os salmos da Bíblia, leia os salmos de Azaf e de Davi. Tem hora que você vai parar e diz assim, não, é Davi que está escrevendo isso aqui. A mesma graça para compor, para cantar, para escrever e orar, Azaf tinha. Ele tinha os mesmos talentos de Davi, porque a unção que estava em Davi, pegou Azaf. Quem entendeu até aqui, dá uma glória a Deus? Para terminar esse capítulo, só falta dizer uma coisa. Pergunte o quê? Cuidado. Pode perguntar, com o quê? Cuidado quando você ver um desses pequeninos adorar a Deus. Não toque neles. Deixa dançar, correr, plantar bananeira, rodar debaixo do banco. No fim do culto, chama num cantinho e diz assim, a próxima vez fica um pouquinho menos fervoroso. Mas na hora não toca neles. Porque Milka olhou para Davi dançando e disse, meu marido está me dando nojo. A Bíblia diz que Deus do céu decretou a falência do útero dela. A Bíblia diz, por você ter tocado no meu ungido, nunca mais dará luz. Vou repetir, alto e bom som. Se você não entende de coisas espirituais, é melhor ficar calado. Não faz igual fez o bispo Macedo, alguns meses atrás, colocando no blog dele, que culto pentecostal parece terreiro de macumba. E eu estou falando porque o culto que ele colocou era um culto que eu estava pregando, então eu posso falar. Eu mandei a resposta para ele, dizendo, se você não entende de Espírito de Deus, eu posso te dar uma aula sobre isso. Ah, mas é tudo igual. O igual é um caminhão cheio de japonês junto. Não. O poder de Deus não é igual ao poder do diabo. Lá no Egito, quando a vara de arão virou cobra, os magos jogaram no chão um pedaço de madeira e virou cobra também. E daí, qual a diferença? A diferença é que a cobra de arão veio e engoliu a cobra do Satanás. A diferença é que o que é de Deus permanece. Essa é a diferença. A diferença é que no terreiro de macumba só desce Espírito ruim e os Espíritos só descem sobre cavalo. Aqui dentro só desce um Espírito. E esse Espírito não desce sobre cavalo porque cavalo só dá coice. Ele só desce sobre ovelhas. Ovelhas do pasto do sumo pastor. Esse é o Espírito que ofera aqui. Cuidado. E para encerrar isso, um ensinamento teológico. Vai ter gente que vai parar de respirar agora. A Bíblia fala de um único pecado que não tem perdão. Qual é o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem hoje, nem ontem e nem amanhã. Que pecado é esse? O dia que Jesus falou sobre esse pecado, Ele havia sido, minutos antes, interpelado por homens que diziam conhecer a fé. É por isso que Ele explica, se pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem. Momentos antes, sabe o que fizeram com Jesus? Olharam para Ele e disseram assim, Ele expulsa demônios porque Ele tem um demônio dentro dEle. Aí Jesus diz, epa, para aí, quem está dentro de mim não é demônio não. O que está dentro de mim não pode ser tocado. Peque contra mim. Peque contra o Pai, mas não peque contra aquele que está dentro de mim, porque aí não tem perdão mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Blasfemar contra o Espírito Santo é ver uma obra que é Deus que está fazendo, dizer, não, isso aí é o diabo que está fazendo. Cuidado, crente não abre a boca à toa. Se você não entende, fica calado. Deixa na mente, mas não verbaliza. Se usar a boca, o diabo vai usar contra você no dia do juízo final. Não peque por ignorância. Amém? Viu o irmãozinho pular? Se não entendeu, deixa quieto. Se entendeu, pega na mão dele e pula junto com ele. Pronto. Entenderam até aqui? Quem entendeu, diga amém. Quarenta anos depois. O menino de quinze tem cinquenta e cinco. Faz cinco anos que ele está jubilado. E quando ele conta essa história que eu estou contando para vocês, para Salomão, Salomão se emociona. Entendi porque você é insubstituível. Porque o Espírito do meu Pai está sobre ti. Salomão tira um documento, assina o papel e coloca o anel dele, como o sinete diz para ele. Eu te reintegro ao Ministério Levítico. E alguém diz, não, mas a lei diz, aí Salomão diz, eu sou a lei. Eu represento Deus aqui. Se eu estou falando que ele vai voltar, ele vai voltar e quero ver quem vai tocar nele. Você está pegando aí a palavra para você ou não? Deus está mandando um recado para você, que foi humilhado, jogado as traças. Que todo mundo tirou os púlpitos de você, tirou o bastão da sua mão. Falaram que você não pode pregar, que você não pode cantar. Falaram que você não pode fazer mais nada. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer que quem manda é ele. E ele vai revogar a lei dos homens. Se o homem disse, não, ele vem hoje e põe o anel dele e diz, eu digo sim. Vai voltar a cantar. Sentiu aí ou não? Azaf pega o documento, sai de dentro da sala. Antes, porém, ele diz, Salomão, quanto tempo eu tenho para construir a música da inauguração do templo? Quanto tempo eu tenho para construir essa música? Salomão disse para ele, o tempo necessário. Levaram sete anos para o templo ficar pronto. Quantos anos? Vamos ver se você é bom de matemática. O homem tinha quantos anos quando entrou lá? 55. Agora ele tem? 62. É quanto velho, irmão? Diga, 62 anos. Era para estar parado há 12 anos. Mas o rei revogou. O rei trouxe de volta. Chega o dia da inauguração do santuário. 5 milhões de pessoas na praça de Jerusalém. Glória. A carruagem real de Salomão para na porta do templo e desce Salomão como entre suas mulheres. Imagina a entrega do Oscar. Tapete vermelho. Se tivesse máquina de foto, teria saído em todos os jornais do mundo. Salomão entra na inauguração do templo. Sai a carruagem de Salomão, vem a outra carruagem. Desce o sacerdote mais famoso da sua época. Oh, aquele ali é da tribo de Benjamim. É um homem assim, assado. Não. Aquele lá é da tribo de Levi. Aquele que faz isso. Aquele que escreve, ele faz isso. Aquele é dessa tribo e tal. As pessoas vão descendo, só os famosos. De repente desce um coral de Levitas. O coral mais badalado da época. E o povo está feliz. É a inauguração do templo. Quando desce todas as carruagens, para uma última. Quando abre a carruagem, desce um velhinho de 62 anos. Uma batuta na mão e um papel. Quando o povo vai gritar, todo mundo fica em silêncio. Mas quem é esse? Não pode ser velho desse jeito para entrar no santuário. Não é só até 50. O homem está com os cabelos caindo, está quase caindo. Quem é esse homem? A boca miúda começa a correr uma murmuração no meio do povo. Esse é aquele. Qual? Aquele homem de quem Deus se apoderou. Esse é aquele menino que pegou na mão do rei Davi. Quando ele trouxe de volta a presença de Deus para Israel. Uai, mas ele não estava aposentado. Não dizem que o rei revogou a lei. Dizem que o rei trouxe ele de volta. Então se o rei trouxe, ninguém se mete com ele. Porque o homem deve ser importante demais. Vamos falar isso sobre você depois dessa noite. Depois dessa noite, algumas pessoas vão te ver de novo, ser exaltado. Vão ver Deus te colocar em destaque. Alguém vai perguntar, mas não tinha caído? Não tinha aposentado? Aí alguém vai dizer, é, mas é o homem e a mulher de quem Deus se apoderou deles. Deus revogou a lei. Deus deu de volta para eles tudo o que tinha perdido. Estamos dentro do santuário. E aqui eu finalizo. Salomão da ordem, matam bois, ovelhas. Queimam carne. O sacerdote faz a oração inicial. Salomão faz a oração posterior. Salomão dá o discurso de inauguração. Dizendo que o templo era um desejo do pai dele. E quando tudo está pronto, Salomão diz. E agora eu tenho para todos vocês e para o grande Deus de Israel uma surpresa. Nós vamos ouvir o maestro Azaf. Que compôs uma música para esse dia. Azaf pega a sua batuta de maestro. Na frente dele está um coral. As letras estão com os músicos. Eu imagino Azaf dizendo, é um prazer, é uma alegria cantar com vocês esse dia especial. Essa é a minha última composição. Fiz ela com todo carinho para o grande Deus de Israel. E quando os coristas estão preparados, divididos em baixo, barítono, tenor contra alto. Quando ele ergue as suas duas mãos para começar a música. Congela a imagem. Vai lá fora comigo. Cinco milhões de pessoas lá fora. Meninos comendo cachorro quente, pipoca, algodão doce. Mulheres conversando, colocando a fofoca em dia. Até que as crianças começam a puxar a barra da saia da mãe. Dizem, mamãe, mamãe. Vamos esconder porque vai chover. Você está louco, menino? Olha o sol quente que está. Mãe, vai chover. Por quê? Olha aquela nuvem que está chegando lá em cima. As pessoas começam a olhar. Primeiro um, depois dez, depois cem, depois um milhão. Cinco milhões de pessoas estão vendo a nuvem. Cinco milhões de judeus caem de joelho. A nuvem é uma carruagem celeste. Sentada sobre ela está o grande Jeová. E ele vem cheio de pompa. Debaixo dele vem os querubins sustentando o seu trono. E em cima dele vem os serafins cantando. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a nuvem para em cima do templo. Deus pede silêncio aos serafins. Os serafins que só louvam pela primeira vez. Vem a sua voz diminuída. Santo, santo, santo. Eu imagino Deus se explicando. Eu vim aqui não por causa desse templo. De ouro e prata. Eu vim por causa daquilo que tem dentro dele. E ali dentro dele tem um homem que tem um dom. Ele sabe me adorar. Eu vim para ouvir Azaf cantar. Porque o espírito que está nele estava no meu servo Davi. E como Davi já é morto. Vou matar a saudade ouvindo na voz de Azaf a música. E Deus inclina o ouvido para aquele santuário. E o que acontece agora é de dar raiva na gente. Pergunte por quê? Entra dentro do templo. Azaf está segurando a batuta. Quando ele vai reger. Não dá tempo. Todos que estão em pé começam a cair no chão. Uma nuvem entra dentro do santuário. As pessoas começam a se apavorar. Uns estão se jogando de joelho. Tem pessoas arrancando os cabelos. E alguém grita, é Deus. É Deus. Deus desceu dentro do santuário. E você deve estar se perguntando, pastor. Por que raiva? Porque eu já li na Bíblia o cântico de Moisés. Eu já li na Bíblia o cântico de Maria. O cântico de Zacarias. Tem um tanto de música que deixaram a letra escrita aqui. Mas o cântico de Azaf não tem. Não escreveram a música. O escriba não escreveu a música. E eu perguntei a Deus o porquê. E Deus disse para mim. Quando eu estendi meu ouvido para ouvir. Eu sou Deus que enxerga o futuro. Eu ouvi a música antes de Azaf cantar. E ela era tão linda que eu não me aguentei. Olhei para Azaf e vi que é um homem. Que Salomão teve que quebrar as regras para deixá-lo cantar. Então se um homem tem coragem de quebrar as regras para me adorar. Eu resolvi quebrar as minhas regras também. Eu deixei os anjos lá em cima. E vim bailar no meio do meu povo. Soprei a minha glória. E a música ninguém nunca vai saber. Porque não é para vocês. Era para mim. Era o meu louvor. Eu não dou o meu louvor para ninguém. Era só para mim. Era só para mim. E eu estou como missionário aqui. Missionário traz de volta aquilo que levaram embora. Eu estou tentando trazer de volta a consciência de que Deus é real. De que nossos gritos não incomodam gente santa. Ah pastor, o senhor não viu o prefeito aí atrás do senhor? Eu vi o prefeito sim. É a autoridade máxima para construir. Estamos muito felizes pela presença de vossa excelência aqui. Mas eu sou deputado federal. Mas nesta noite aqui não existe nomenclatura. Não há deputado. Não há prefeito aqui nesta noite. Só tem adoradores. E oxalá o prefeito me acompanhasse num grito de glória a Deus aqui. Oxalá ele também desse um grito de glória a Deus aqui. Semana passada eu sentei com o ministro Gilberto de Carvalho e falei para ele umas verdades. Ele é o ministro chefe da casa civil e disse. Senhor ministro, avise a nossa presidente para não bater no peito achando que a felicidade, a alegria e o crescimento do Brasil, isso depende do PT ou dela. Diga para ela não bater no peito. Diga para ela não cometer o erro de Nabucodonosor. Porque nós sabemos qual é a intenção de toda a esquerda. A esquerda ama o aborto. A esquerda ama o casamento de pessoas do mesmo sexo. A esquerda ama a destruição da família. Nós sabemos disso. Então eu disse, diga para ela que esse país está em crescimento não é por causa de Lula, não é por causa de Dilma, não é por causa do PT. Nós não somos a sexta maior economia do mundo porque temos lá um grande governante na área de números. Não. Eu disse para ele, esse país só está de pé porque 30% dessa nação todos os domingos dobram o joelho às sete horas da noite para orar por esse país. Se avise a ela que o crescimento dessa nação se deve a um povo que não bebe, que não fuma, que não bate ninguém, que não mexe com drogas. A única coisa que faz é entrar aqui dentro e abrir a boca e dar gritos de glória a Deus. E ninguém vai calar isso de nós. Solte a mão do seu irmão e agarre ele pelo ombro, pelo braço. Traz ele perto de você e diga, eu quero. Deus de volta. Tem pessoas aqui que já foram batizadas com o Espírito Santo, mas não falam mais línguas. Jesus vai te renovar agora. Tem pessoas aqui dentro que vieram em busca de um milagre, vai receber o milagre agora, mas não é de boca fechada, tem que abrir a boca. Eu quero saber onde estão os levitas. Azaf, abre a sua boca para cantar. Enquanto você fecha os olhos e começa a dar glória a Deus, nós vamos te ajudar. Vamos lá, Roberto. Vai! Feche os olhos e comece a orar. O Deus de Israel é o seu, eu não vim pra este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugidos sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Comece a orar. Comece a orar. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos falácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu. Com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, onde houver alguém com desejo. Onde houver alguém que quer glória. Onde houver alguém que quer batismo com o Espírito Santo. Onde houver alguém que quer renovo. Abre o céu e comece a trovejar nesse lugar. Pega ele, Jesus. Pega! 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 Agora! Agora! Já! Vai agora! Meu Deus, Jesus está arrebatando pessoas. Deixa elas aí. Deixa aí. Deixa Deus te pegar. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Ei, preste atenção gaúcho, segure a mão de alguém. Sabe o que impede o avivamento? Sabe o que impede o milagre? É o medo. É o medo de se encontrar com aquilo que é sobrenatural. O que é sobrenatural não pode ser explicado. Por isso você tem medo. E enquanto você tiver medo, você não vai ousar buscar o seu ministério. O seu ministério só vai acontecer quando você perder o medo dos homens. O seu ministério só vai crescer quando você tiver amizade com Deus. Nós vamos nessa noite expulsar o espírito do medo. E nós vamos aprender com o Davi. Davi quando tinha medo recitava o Salmo 91. Eu quero convocar esta plateia agora a recitarmos o Salmo 91. Mas cantando. Mas eu não quero ver você cantando parado. Eu quero ver você se mexendo. Quero ver um exército. Eu quero saber onde estão aqueles que querem buscar a presença de Deus comigo. Onde estão aqueles que querem a glória de Deus de volta? Se preparem. Vamos lá soldados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor. Ele é o meu Deus. Meu refúgio. Minha fortaleza. Ele te livra do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas. E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno. Nem o céu daqui vou e de dia. O nasce que há de ir na escuridão. Nem importa andar de que assole ao meio de mim. Não importa quantos caiam do meu lado. Direita à esquerda eu estou protegido. Se eu for fiel eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vai, recebe, recebe, recebe mais. Eu abro a ti. Eu abro mão no céu. Mesmo diante da morte. Prefiro ser fiel. Mão direita erguida acima da sua cabeça. Chacoalhe ela. Cinegrafista, faça uma tomada disso. Você que está assistindo aí fora pelo telão, levante a mão direita e chacoalhe ela. Diga comigo em nome de Jesus. Nesta peleja. Eu não vou perder. Todos os demônios. Que roubaram o meu fervor. A minha alegria. O meu pentecoste. Os dons. Eu ordeno. Não estou pedindo. Estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu vou contar até três. Você vai jogar no chão e pisar em cima. E você vai abraçar pelo menos umas sete pessoas. E vai dizer a elas. Eu vou para casa. Carregando a presença de Deus. A minha igreja vai receber os dons de Deus. Um. Você nunca mais será o mesmo. Um e meio. Sua família será sacudida pela presença de Deus. Dois. A sua igreja vai fumegar. Dois e meio. O congresso de missões de Sapucaia do Sul. Há de ser um dos maiores congressos do mundo. E o ano que vem eu estou aqui de novo. Nem que seja para vir de jegue. Porque este lugar traz o avivamento para o Rio Grande do Sul. Três. Jogue no chão. Piso em cima. Piso em cima. Senhor. Não vou dividir. A minha adoração. Exclusivo é. O meu coração. Vivo só para ti. Não abro mão do céu. Mesmo diante da morte. Prefiro ser o céu. Quero ouvir vocês. Vamos lá. Senhor. Minha adoração. Exclusivo é. No meu coração. Vivo só para ti. Não abro mão do céu. Não abro mão do céu. Mesmo diante da morte. Prefiro ser o céu. Senhor. Não vou dividir. A minha adoração. Exclusivo é. O meu coração. Vivo só para ti. Não abro mão do céu. Mesmo diante da morte. Um. Dois. Três. Prefiro ser fiel. Só quem acredita nisso. Quem pode aplaudir. E gritar. Quem pode aplaudir. E gritar. Quem pode aplaudir. Gritar. E dar um pulo para cima. Cai fora satanás.